De muitos lugares de Lisboa, podemos avistar na mais alta colina um grande castelo. Vamos até lá. É aqui na freguesia de Santa Maria Maior, ocupando parte do bairro de Alfama, que está localizada essa memória em pedra da origem de Portugal, o Castelo de São Jorge. Claro que a maioria das pedras dessa edificação não são da época das primeiras fortalezas construídas aqui. Afinal, as pioneiras fortificações datam do século I a.C. Estudos arqueológicos mostram que esse lugar já foi ocupado por fenícios, gregos, celtas, romanos. Porém, vamos saltar no tempo indo parar no século XI, Onde os mouros, de religião muçulmana, dominavam o lugar e aqui edificaram muros colossais, protegidos por torres. Um conjunto que guardava boa parte do que é hoje Lisboa. No século XII, período da reconquista cristã da Península Ibérica, Esse senhor, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, comandou suas forças militares apoiadas pelos cruzados em um cerco, a Fortaleza Moura. Foram quase quatro meses de luta intensa, até que em 25 de outubro de 1147, Dom Afonso e seu exército conseguiram invadir e dominar a fortificação. Agora, sob domínio cristão, a fortaleza é batizada em homenagem ao santo padroeiro do exército português. Lisboa é a cidade das sete colinas e dos cinco miradouros, sendo o castelo de São Jorge um dos miradouros com a mais bela vista da capital portuguesa. Duvida? Então é hora de perder o fôlego com essas paisagens. Aproveita e já deixe o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Depois de conquistado, o castelo foi sendo remodelado para servir como residência do rei e sua corte. Como passo real, foi o palco da recepção a Vasco da Gama, após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, no final do século XV. Em 1910, o castelo de São Jorge, que era então uma unidade militar mal conservada, foi classificado como Monumento Nacional. Em 1938, começaram grandes obras de restauração, que também resultaram nas grandes descobertas arqueológicas sobre o passado do lugar. Mais uma vez, em 1990, novas obras deixaram o castelo mais próximo de como o conhecemos. O castelo de São Jorge é hoje o sítio histórico mais visitado de Portugal. A sensação aqui é estar onde nasceu esse país. É como poder repetir os hábitos do poeta Fernando Pessoa, que colocou o castelo em seu roteiro turístico de Lisboa. Reviver nessas pedras a origem de Portugal e os passos do maior poeta da língua portuguesa é ou não é pura poesia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto